A oportunidade de tocar aqui no Teatro Circa foi fabulosa mesmo. É um teatro muito especial com uma arquitetura extraordinária, um piano incrível. Portanto, foi tudo incrível e correu tudo muito bem. Tirando o facto destes momentos excepcionais, que de alguma forma trazem uma certa novidade, também o facto do concerto ser de manhã, tudo bastante diferente, mas eu penso que isso também acaba por ser uma nova forma de ouvir música e também, de certa forma, pode ser introduzida mais vezes. Eu penso que dependendo muito dos ambientes, mas no meu caso até funcionou bastante bem. E é isso. Estou muito satisfeito por ter cá vindo e espero poder voltar em breve com outras condições, ou seja, com mais abertura por parte das pessoas para poderem aparecer no concerto. Obrigada. Obrigado.